Olha que multidão, olha que exército, isso pra mim, olha imagina só, por mais que a gente veja milhares, milhares, não pode faltar ninguém na volta, a falta de um é a falta de milhões, não pode faltar ninguém na volta, hoje, certo, ninguém, nem vocês aí que estão doido pra não voltar, esse barato vai cair aí, chá de plástico, tá vendo que é de plástico, é de plástico, aprendeu a voar, né, grão, ah não, já inventaram máquina de bater foto, os caras pegam a sua imagem aí, faz assim, traz pra cá, agora ensinar a preto voar, ainda não inventou, nem nadar, né, moleque, nem nadar mais nada, mas correr e jogar bola, é foda, né, e fazer várias fintas também, falar, estive ontem de noite aqui, na madrugada, eu sou da rua, certo, eu tô nas ruas todo dia, muitas horas do dia, e eu vi muita covardia nas ruas do centro ontem, muita covardia, todo mundo fala da polícia, todo mundo fala do sistema, mas eu vi vários malandro ramelão ontem no centro, se roubando, se saqueando, se agredindo, se desrespeitando, ouvi dez manos roubar um mizuno do moleque, todo mundo com a mesma cara, vestido parecido, os malandrão, roubando o mizuno do moleque, vai voltar pra quebrada dele, mais pobre, aquela porra daquele mizuno é novecentos pau, novecentos, novecentos, quem ganha novecentos por mês aí levanta a mão, quem não ganha porra nenhuma levanta a mão, eu arrependi вопрос animado pra quem são e dificultaduras do moleque e não dateis, Irmãos, a gente tem que se capacitar, é isso? Temos que aprender um pouquinho mais, será? Será que o montão está acelerado e o ensinamento que nós recebemos é do século XIX? No começo do século XX, Tiradentes tinha um projeto de liberdade para o Brasil, mas não tinha projeto de liberdade para os pretos Vamos, tem vários estragos, a gente tem que se capacitar, amor Hoje em dia, você pode procurar a sua informação, o que te interessa Fazer o que não gosta também, então podemos, certo? Às vezes temos que fazer o que não gostamos para sobreviver Agora, se é uma coisa que eu gosto é de buscar informação, saber mais, conhecer a mim e conhecer a nós E procurar um consenso Eu acho que o que eu vi ontem no centro está longe de ser uma evolução O rap precisa de gente de parada, não de malandrado E aí, nossa, os que eram do rap, os que não eram do rap, os que não eram do rap Ok, chaparra? Muito obrigado E aí, nossa, os que eram do rap, os que eram do rap, os que eram do rap, os que eram do rap Depois do rap, os que eram do rap, os que eram do rap Ovinho para quem era, não disse quem similar O que é só questão de tempo, confia no sofrimento O brinde pros guerreiros é por que eu amei com Ah, que só faz peso da terra de ozor Tira o jovem, esse que é o globo contra a guerra E eu não era assim, eu tenho ódio E sei o que é mal pra mim fazer o que é assim E dá uma trocavosa, o cheiro é de cobra E eu prefiro rosa, eu que sempre quis um lugar Pra lá dele, faz sempre de pouco mais O que é só faz branca, roupa se ligueira com valença E diz que eu não fico aceitado de criança E a cordaça de vão, aqui é capa, é bom do tru Não vou ter bom, tô na sua ideia, em trás, concentrado Um coração ferido por um metro quadrado Quanto mais tempo eu vou resistir Meu amigo, eu já vi pra lá do bom, não tem ninguém Mas eu tô perdão, só um bom, mas tá fraco E culpa do cimundo, do espírito antaco, meu querido Vai blocar o trem, vai tá estranho vendo o balote O colgaria a frumar, capturado e tabote Existe que fico Sem isso que eles querem, vai pegar Jogar no Rio de Janeiro e vem Mas o bar, dinheiro é foda Parou de favela, é bala com ela Da crise de vários cedas, não vem Tá esparela, vou jogar pra ganhar o meu Money by me O que tiver que ser será meu Traz grito nas estrelas vai Pra lá com Deus Imagina mais de áudio Onde se foi A grita ali só foi de vai ver A coroa curada, a coroa A peleia do sol é como a função do pião Sexta-feira Vida por solar O lar representa O vento passeando Mas se não quer Lebo o que que tem O verdade é mais aqui Chupa no que tem Ou pra mim A felicidade ainda existe É uma trilha estreita E que é só uma triste É o que você paga pra ver Sua mãe agora E não pra mais ver Seu pipete E morra pra casa Dá o carro O ladrão e o balcão Sobe cedo de joelho Mil de centengral Verde em mil pau O que o guerreiro diz O bom é que eu exalto o homem É o carro de um carro O conto Zé Fominha Que é Javacu E o canalha de guarda O que o guerreiro diz O que o guerreiro diz Os 45 do segundo arrependido Sobe pelo lado Aqui no do padeiro É o do amor E arrepia na hora Muito obrigado São Paulo O que o guerreiro diz 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 É o do amor O guerreiro diz O guerra O guerreiro diz O guerreiro diz O guerreiro diz O que é isso? O que é isso?